Eu falei, não, agora que é uma ficha. Sempre minha mãe me contou a história de Jesus, o que ele fez na cruz, mas agora eu entendi. Daí Deus não quer que você case. Daí você vai dedicar o seu lar na casa dos seus pais? Eu tive um filho, o bebê agora, eu entendi que eu vou sair do trabalho. Minha vida acabou, eu nunca mais vou me colocar profissionalmente, eu nunca mais vou trabalhar, só se eu mudar de área, só se eu... Estude, trabalhe para não depender de homem algum. E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui sentados para mais um Plenicast, o podcast da Plenitude. É uma alegria estar aqui toda semana, às vezes mais do que uma vez na semana. Hoje está vendo que meu irmão está um pouquinho diferente, cresceu o cabelo e mudou. Mas hoje estou aqui com a Bruna, que vai ser a host comigo junto com esse podcast. E antes de apresentar os convidados, eu quero pedir aquilo que eu sempre peço para vocês, que é bem simples e bem rápido. Se você puder se inscrever em nosso canal, porque tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Lembra que antes a gente estava na batalha para chegar nos 100 mil inscritos? A gente já chegou, a plaquinha aqui já está chegando em 150 mil. Estamos caminhando bem, graças a Deus. Mas ajuda aí, faz a inscrição. Outra coisa também importante de você fazer é ativar o sino das notificações. Porque quando você ativa o sino, quando nós lançamos novos conteúdos, você já fica sabendo em primeira mão, tá bom? E outra coisa também, compartilhar o conteúdo. Eu tenho certeza que o papo aqui hoje vai ser excelente. E você pode compartilhar aí com a tua igreja, nos teus grupos de WhatsApp, com as mulheres que você conhece, com uma galera. E você pode compartilhar isso, tá bom? Beleza? Conto com você. E hoje nós estamos recebendo aqui duas autoras. É muito bom quando a conversa é em quatro mãos, não é? Hoje nós estamos recebendo aqui a Naná Castilo, que é casada com o Luiz Castilo, mãe da Esther, o nome da minha filha. Opa! O nome da minha filha. Mãe da Esther e do João. E a família congrega na Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Ela é enfermeira. Fiquei sabendo também que é quase uma conterrânea aqui de Campinas. Doutora em Ciências e professora livre docente em Saúde da Criança. E é criadora do Ministério Filipenses 4.8. E a Cláudia também, Cláudia Lott, é casada com o Rinaldo Lott e filho, mãe do Henrique, da Raquel e do Benjamim, neurologista, mestre em Neurociência e professora. Pós-graduada em Educação Cristã, era da aula de EBD e aconselha mulheres na Igreja Presbiteriana Paulistana, em São Paulo. E elas escreveram esse livro lindo aqui. Toda Mulher Trabalha, pela editora Fiel. Quero agradecer também a editora Fiel pela ponte de trazê-las aqui. Muito obrigado, viu, editora Fiel? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Que alegria estar aqui. A gente agradece. Vou só corrigir uma coisa, que é pós-graduanda. Eu estou em processo. Ah, pós-graduanda. Eu li errado? Não terminei, não terminei ainda. Fique tranquilo também. Acho que meu óculos deve estar agora abaixo. Que alegria. Obrigada por nos receber. Bom demais, não é? Com certeza. Bom demais. Isso, a gente agradece a presença. E aí a gente vai começar aí com uma primeira pergunta, né? Que normalmente a gente que está aqui nesse contexto, como começou a jornada de vocês com Jesus? Ótimo. Quer começar, amiga? Posso começar. Manda ver. Posso começar. Bom, eu nasci num lar cristão. Desde sempre fui criada na igreja, fui ensinada sobre as verdades bíblicas desde muito cedo. E, num certo sentido, a Bíblia e estar na igreja, se envolver na igreja, em diferentes ministérios, sempre foi uma coisa muito normal, natural pra mim. Me lembro que um dia, numa escola bíblica dominical, uma professora perguntou pra mim qual era o meu testemunho de conversão. E eu falei pra ela, ah, eu nasci num lar cristão. E parei. E aí ela falou, tá, mas, né? E aí ela falou um negócio que é aquele clichê, pelo menos era nos anos 90, né? Não sei se ainda tá na moda isso, mas o pessoal falava muito na época que era aquela famosa frase que filha de peixe é peixinho, mas filha de crente não é crentinho, né? E aí eu fui embora com isso na cabeça e convencida da necessidade de tomar uma decisão pessoal por Jesus. Conversei com os meus pais em casa, acredito que ali eu tomei a minha decisão por Jesus, mas também lutei alguns anos, depois isso eu acho que eu tinha por volta de 8, 9 anos, mas até uns 12 anos eu lutei muito com a questão de segurança da salvação. Isso era uma coisa na qual eu lutava bastante, cheguei numa fase em que eu falava assim, não, acho que aquela vez não valeu, então eu preciso falar de novo, e aí eu preciso falar de novo, e aí eu orava todo dia, acreditando que de certa forma, e eu acho que isso às vezes é ensinado também, né? De que existe um poder na palavra, o poder tava na palavra e não na fé e no sacrifício de Jesus, né? E isso me levava a tomar múltiplas decisões o tempo todo, o dia inteiro. Aí um dia, com 12 anos, eu ouvi uma pregação do meu pastor em Atibaia, em que ele falou sobre a questão da segurança da salvação de uma forma que me trouxe muita certeza, e ali eu entreguei, ali eu tenho certeza de que eu entreguei minha vida pra Jesus, assumi o compromisso público por ele, reconhecendo a minha necessidade de salvação e o que ele fez por mim na cruz. Não, glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, e você vai rir, porque a minha idade foi bem semelhante à sua. Parece que a gente tem alguma similaridade. A gente encontra tanta coisa semelhante, só que a gente só vem vendo isso, né, ótimo. A gente tem visto isso à medida que a gente foi escrevendo o livro, a gente falou assim, como a gente tem coisa em comum, é engraçado, sabe como Deus faz as coisas, né? Mas a minha história tem um pouco de semelhança, eu nasci lá cristão também, meu pai é pastor, né, presideriano, e eu fui ensinada na palavra desde muito nova. E eu tinha um temor do Senhor, só que teve um momento interessante, eu lembro que tiveram acho que dois momentos, foi um processo, é engraçado como Deus faz às vezes num momento único e às vezes num processo, né? E eu lembro que eu era nova, a gente estava, meu pai foi estudar teologia nos Estados Unidos, eu estava morando lá na casa, e eu tinha uns oito pra nove anos, exatamente a cidade. E eu lembro que foi um pregador na igreja que fez um apelo, e ele fez uma pregação muito cristocêntrica, muito, muito boa. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada, eu consegui entender, agora que é uma ficha! Sempre minha mãe me contou a história de Jesus, o que ele fez na cruz, mas agora eu entendi! E foi muito legal isso, muito gostoso, entender que Cristo havia feito aquilo, aquele amor imenso e sacrificial por você, né? Você estava, aquela história era sua também, né? Então teve um clique, e daí depois teve uma outra pregação em seguida, que também teve um clique, então eu acho que foi uma sequência de eventos, assim, não é? E daí foi muito gostoso, então foi mais ou menos por volta dessa idade, mas era muito imatura ainda, mas eu me lembro pequena, assim, com nove pra dez, tentando falar de Jesus pras minhas amigas. E lembro que, né, óbvio que só tomava patada, né? Mas eu lembro de tentar evangelizar, de querer que elas experimentassem aquilo que eu tinha experimentado, sabe? Então foi bem novinha também. E como que vocês se encontraram e decidiram escrever sobre esse, por que esse tema? Essa história é boa. Porque esse, como se encontraram e por que esse tema toda mulher trabalha. Excelente pergunta, posso começar, amiga? Claro, por favor. Seguinte, o meu esposo é amigo de infância dela. Então a nossa história, ela começou antes mesmo da gente se conhecer, né? Então o meu esposo, o Rinaldo, conheci ela de época de UPA, talvez, né? É, de... Adolescência. É, adolescência. Adolescência barra jovens, assim, exatamente. A gente era da mesma igreja. E inclusive eles foram pra estudar no Palavra da Vida juntos. Juntos, exatamente. Então eles passaram um ano lá, só que não fica tanto tempo junto, né? Porque menino ficou de um lado, menino ficou de outro. Mas assim, acabaram nessa mesma época. Então a gente tinha uma amizade, um carinho por ela, como se fosse uma irmã mais nova, assim, né? Mas a gente só se encontrava em ocasiões de aniversário ou eventos. Aniversário de alguém em comum. Sim. Então era uma amizade, assim, distante. Mas eu tinha um carinho grande por ela, ela por mim. Mas assim, uma coisa meio distante. Ela foi no meu casamento. Sim. Ela não foi no meu porque tava na Bahia. Então a história é nossa. Eu tava morando lá, não é que eu tava de férias. Eu jamais sei. É verdade. Mas a gente, então a gente acompanhava meio de longe uma outra, não é? Nós duas somos da área da saúde, né? Ela é enfermeira, eu sou médica. Então a gente, até figurinha sobre isso, já trocamos em aniversários, conversamos sobre coisas em comum, engraçadas que vivemos e tudo mais. Ela é professora, eu também sou professora. Ela era professora universitária, eu também, né? Então a gente tinha coisas em comum e é engraçado como que foram as coisas. Daí a gente se encontrou algumas vezes, e uma vez foi especificamente mais importante, num congresso da Fiel. Exato. Que é a editora do nosso livro, inclusive. Num congresso de mulheres da Fiel. Em Água de Lindóia. Em Água de Lindóia. Num congresso que a Naná falou. E eu encontrei com ela, eu dei um abraço nela. Na ocasião, a gente tinha conversado recentemente por causa de uma questão de saúde da família dela. E eu falei, como é que estão as coisas? Aí a gente conversou e ela, daí fala essa parte que você falou assim, pô, você fica... Me conta a história do... Ah, você fica fazendo live aí com a sua família, com a sua coelhada? Ou vamos fazer uma live junto? Vamos fazer uma live junto, tá? Exatamente. E aí a gente se encontrou nessa Fiel em 2022 e eu falei pra ela, né? Ela me mandou, eu lembro direitinho, ela me mandou... A gente voltou da Fiel, sei lá, domingo. Segunda-feira ela me mandou um áudio logo cedinho. Falando algumas coisas, tal. De, pô, que legal te encontrar, como foi gostoso e tal, não sei o quê. E a gente já tinha conversado, porque eu, no Ministério Filipenses 4x8, já estava fazendo lives com algumas pessoas e eu tava pra lançar uma série de lives devocionais que tinha muito a ver com aquilo que a gente tinha trocado ideia rapidinho. Aí eu falei pra ela, eu falei, eu tô querendo fazer uma série assim, 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 devocional e eu queria fazer uma live com você pra gente abrir, assim, isso aí. Ela, nossa, topou na hora e foi muito legal. Foi. Foi uma conversa muito gostosa e a partir daí a gente se aproximou. Foi uma coisa que nos uniu mesmo, foi coisa de Deus, né? É, tinha. Claramente providência e cuidado dele, mas foi a partir daí começou a surgir uma amizade mais doce, mais próxima, nossa. E aí um dia o que aconteceu? Ela mandou um áudio pra mim falando que ela tava com uma coisa no coração, um projeto no coração e que tinha pensado em mim pra isso, que era a questão dela, da gente escrever um livro juntas. E ela tinha um assunto em mente, ela me falou sobre o assunto e eu gostei muito da ideia, eu parei no livro, eu parei, gostei da ideia do livro, gostei da ideia do livro, mas o assunto eu ficava assim, eu não sei se, eu não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. E aí eu já tinha um desejo muito grande de escrever um livro também, mas eu ficava com aquela coisa assim, ah, uma hora isso vai acontecer. Você ficava jogando pra frente. Aí quando ela veio com desejo, eu falei, bom, vamos ver se a gente chega num meio termo aí em relação ao tema. E aí quando eu falei, acho que eu cheguei, quando eu falei pra ela da questão do trabalho, né, eu falei, ah, eu tô com muita vontade de escrever um livro sobre trabalho, porque muitas das coisas que ela queria falar, do tema que ela tinha em mente, a gente poderia ir em cachorro, né, no livro, em relação à questão de problemas que as mulheres enfrentam mesmo, até de saúde emocional, né. Ah, e aí a gente gostou da ideia, a gente tinha uma viagem em conjunto pra fazer pra Recife, pra falar num congresso, e nesse voo, às três horas, a gente criou o sumário. A gente fez o sumário do livro, foi nessa viagem, pobre das pessoas que viajaram conosco. Ah, exato. Três horas, três horas falando, três horas falando e saiu o sumário. E aí foi assim, assim, e na verdade o tema trabalho, uma coisa que foi legal é que, assim, esse assunto fervia no meu coração por questões muito pessoais, particulares, assim, e também porque ao longo dos anos, trabalhando no Ministério com mulheres, né, e especificamente na internet, nas redes sociais, eu comecei a perceber que as pessoas tinham muitas dúvidas em relação a isso, e pelo fato de eu ser docente universitária naquela época, elas me perguntavam muito disso, assim, no sentido, puxa, você trabalha fora, era uma coisa assim, que era um negócio que impressionava, num certo sentido, não, não, impressionava no sentido, assim, parece que as mulheres têm muita dúvida em relação ao equilíbrio dessas coisas, né, e aí elas queriam muito saber como lidar com essas coisas, como que foi com a maternidade, trabalhando com filhos, né, trabalhando e tendo filhos pequenos e tal, e aí a gente começou a perceber, dividindo isso com a Cláudia, ela falou, enfrenta exatamente... Exatamente a mesma coisa, é, porque a Naná, ela começou com o Ministério do Filipenses faz uns 14 anos, né, amiga? Sim, 14 anos. Então é uma coisa longa, antiga. Eu comecei com a história, assim, aconselhamento eu já faço há bastante tempo, desde adolescente, praticamente, mas a parte de ensino, de gostar de lecionar e de ensinar e perceber que Deus havia me capacitado de alguma forma pra essa parte, de ensinar na igreja, né, não só na faculdade que eu dou aula, foi mais ou menos 2018, 2019, e a partir daí eu comecei a ser chamada em algumas igrejas, mas grupos pequenos pra conversar e tal, e toda vez que eu ia falar sobre um assunto nada a ver, alguém vinha, levantava a mão e falava assim, escuta, posso te fazer uma pergunta sobre trabalho? Eu falava, pois não. E era impressionante as dúvidas, porque as mulheres têm a impressão de que a Bíblia não tem nada a dizer sobre esse assunto, e a Bíblia, ela é rica. Porque as mulheres sempre imaginam, as mulheres imaginam que elas só devem ficar em casa cuidando dos filhos, é isso? Exato, existe uma certa, existe uma bipolaridade, assim. Eu acho que é isso, eu acho que é mais isso, são dois extremos. São dois extremos, então existe o extremo de que acha que a mulher, ela só consegue glorificar e servir a Deus e mostrar todos os talentos e dons que Deus a deu, se ela for trabalhar fora, exercer, aí ela fez mestrado, doutorado, e ela vai lá e ela vai deixar Deus ser evidenciado e glorificado com o melhor e mais exímio do trabalho que ela fizer fora. E que esse é o caminho. E que esse é o caminho, o único caminho. Então tem esse aqui. E daí as que não pensam assim, criticam essas e falam, essas aí serão lares fracassados, famílias fracassadas e quebradas. E daí tem um outro lado, o outro polo. Filhos terceirizados e lares fracassados. Exato, exato. E o outro lado, o outro polo é não. A mulher, ela deve ser do lar, ela deve ser exclusiva pro cuidado dos seus primeiros próximos, do seu marido, dos seus filhos. E isso deve ser o único e primeiro trabalho dela, depois do momento com Deus, é o trabalho com seus primeiros próximos. Isso deve ser exclusivo e prioritário. E essa sim é a mulher piedosa. Exato. Então, daí as que estão aqui falam, não, não, não. Essas aí são umas que largaram, que abandonaram o chamado de Deus pra elas. Então, assim, existe uma briga, você entende? São dois polos, né? E entre esses dois polos tem todo um meio enorme, enorme, de mulheres desesperadas. De mulheres desesperadas. Querendo, assim, com dúvidas genuínas e dúvidas que não são dúvidas imaturas. São dúvidas até pensadas. Me dá a pena que são dúvidas elaboradas. A pessoa tá pensando aquilo faz tempo. Falando assim, ó, eu não achei na Bíblia nada que me desse um direcionamento quanto a isso. Eu não sei o que fazer. E eu falo da questão do meio porque os polos, normalmente, eles são perigosamente seguros. Sim. Exato. Você assume um, você pega essa bandeira e você tem uma turma com você. E fica ali. Você tem uma turma com você. Você tem dúvida sobre isso? Nenhuma? Nenhuma. Eu tenho certeza. Você não tá aberta a ouvir novas opiniões, né? Exatamente. Mas o meio é o meio que tem muitas dúvidas. Porque olha pra um lado, olha pro outro. E essa é a grande questão do lado. E quais são as dúvidas mais recorrentes que vocês recebem? Assim que eu falo, essa daqui é o número um que as mulheres sempre procuram. Por causa disso. Você pode falar o seu número um. O meu número um. Acho que deve ser o mesmo. É, o meu. Posso ou não posso trabalhar fora de casa? É. O meu número um é assim, ó. Comecei trabalhando fora de casa porque precisava por causa de renda e tal. E agora eu tenho filho. O que que eu faço? É. E como... A luta maior, eu acho que são as transições das fases da mulher, eu acho que levam as maiores dúvidas. Porque todo mundo, numa certa medida, todo mundo, mesmo que pense assim, não, eu quero me dedicar exclusivamente ao meu lar. Daí Deus não quer que você case. Daí você vai dedicar o seu lar na casa dos seus pais? Essa é a minha dúvida. Eu quero que a pessoa entenda isso. Porque às vezes Deus não separou você pra casar. Entendi. Não, mas às vezes as pessoas já vão criadas com essa ideia. E daí elas... Então, esse é um grupo. E o outro grupo fala assim, não, eu vou estudar, eu vou me dedicar. Eu quero estudar pra poder... Estudando mais, eu mostro... Eu me assemelho ao caráter de Deus, que é inteligente, que é brilhante. Então, eu preciso estudar, mas saber conhecer, porque assim eu reflito a imagem dele. Então, tem um grupo que pensa assim, só que chega um impasse. Chega um impasse de vida que é assim, a gente trabalha fora das nossas casas, muitas vezes, longe das nossas casas, num horário de trabalho, que é das, sei lá, das nove às cinco, e você faz o que com a criança nesse meio termo? E daí fala, meu Deus, eu não tô dando prioridade à coisa mais importante da minha vida aqui, que eu faço. Então, é um desespero geral, assim. Então, eu acho que nas fases... Depois também tem aquela que ficou cuidando dos filhos 15 anos, 20 anos, daí fala, agora eu precisava me reinserir no mercado de trabalho, eu preciso pagar conta, eu preciso ajudar meus filhos a fazer faculdade, preciso ajudar meu marido, a situação tá difícil. E ninguém quer, ninguém me quer, eu não sei o que fazer. Ninguém quer, uma mulher que ficou 15 anos ou 20 anos em casa. Você entendeu? Então, é uma soma de... Tá fora do mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a questão das transições das fases da vida da mulher, eu acho que é o que leva o maior número de dúvidas. Sim. Não, eu concordo completamente. E acho também que além desse tipo de raciocínio por trás dessas dúvidas, também existe uma influência muito forte, cultural, de movimentos sociológicos, ideológicos, que trazem um pouco a ideia pra dentro da igreja de que sim, a mulher precisa buscar a sua realização pessoal. Isso. Então, aonde vai tá? É assim, o que mais... E aí deixa de ser a glória de Deus o foco da vida da mulher e começa a ser a sua própria realização. Seja ela no lar, seja ela fora. Tudo é válido desde que você esteja realizada, né? E aí esse tipo de ideia equivocada muitas vezes tem feito com que as mulheres deixem de olhar ou procurar na Bíblia por soluções ou por orientação, por direcionamento, porque sem perceber elas estão acreditando naquilo que não é o que a Bíblia diz, mas sim no que o mundo diz. Sobre o seu propósito, por que você foi criada e o que você tem que fazer aqui. Então, a gente percebe muitas vezes que a dúvida é uma questão de ajuste de cosmovisão. Exato. São dúvidas legítimas, são dúvidas genuínas. A gente sofre por elas, né? Mas é uma questão de ajustar a cosmovisão e não dar a resposta do tipo, é isso que você tem que fazer. E a gente vê no próprio meio da igreja, mães criando filhas e meninas falando assim, olha, estude, trabalhe para não depender de homem algum. Eu já vi isso dentro da igreja. Será que o feminismo acabou afetando, distorcendo essa visão? Esse movimento sociológico que eu estava se referindo. Você podia ter falado descaradamente, o feminismo. Eu falei assim, eu fui ali, né, Suá? Mas é exatamente isso. Feminismo, ele é o papo da serpente, ó, no ouvido de Eva. É o papo da serpente. Então, cair nas garras do feminismo te leva ao perigo de trabalhar para você, por você. Tem um livro... Para que o seu nome seja visto. Tem um livro muito bom chamado Feminista Sem Saber, que fala... Olha, que legal. Não, não, esse título já me chamou atenção. Eu não li esse livro, mas é inscancional. É muito interessante, porque é exatamente isso, assim. Você começa a ler e você vai entendendo que mesmo você falando... Se alguém perguntar para a maioria das pessoas, hoje, eu imagino, né? Muitas pessoas vão se dizer não feministas. Mas a hora que você começa a enxergar aquilo que você acredita, você tem ideias feministas que foram incutidas em você e você nem percebeu dentro da igreja, né? Então, esse livro, Feminista Sem Saber, ele é muito interessante por causa disso. Ele mostra o quanto, muitas vezes, dentro da igreja, que não se considera feminista, que não se considera adepta desse movimento e nem nada, nem nada, existem questões ali que vão... que revelam que o seu coração caiu nessa conversa. E a realização pessoal é uma delas, né? A questão de realização pessoal. Nessa questão que vocês estão dizendo, as mulheres mais independentes, o que a casa de vocês trabalham, tem a vida de vocês também fora de casa, estão lá fora trabalhando. Por vezes, algumas mulheres, elas têm dificuldade de entender o relacionamento familiar na questão da submissão ao marido, mas não na questão ruim disso, porque quando a gente usa esse termo submissão ao marido, muitas pessoas imaginam aqui, poxa, então o marido está lá colocando um peso sobre a mulher, como balancear isso? Como eu trabalho afora, como eu ser submissa ao meu marido, cuidar da minha família? Eu adoro esse assunto. Eu adoro essa pergunta, e é muito na linha do que eu queria perguntar também, porque hoje, com a... não vou dizer o termo independência financeira, mas com a mulher tendo uma fatia expressiva no mercado de trabalho, ela pensa, ah, eu elevo o meu nível financeiro, eu não preciso mais tanto assim do meu marido, mas sem saber que a submissão nada tem a ver, ou pelo menos não está completamente só conectada com o salário também, né? Não, tem... é muito cosmovisão. Não, então, a gente fala sobre isso no livro, né? Então, uma das coisas que a gente faz é apresentar uma cosmovisão bíblica sobre trabalho. E daí, uma das coisas que a gente fala é sobre isso, sobre como que a mulher foi criada, não é? E uma das coisas que a gente deixa bem claro, assim, é que a mulher foi criada, assim como o homem, pra refletir a imagem de Deus. Isso é claro pra gente, certo? Homem e mulher criados. Homem e mulher criados pra refletir a imagem de Deus. E como que a gente reflete a imagem de um Deus que foi tão amoroso, que transbordou em amor ao nos criar? Deus não precisava nos fazer, não é? A gente sabe disso. Ele vivia em perfeita amor e perfeita paz e perfeita alegria, ele mesmo, né? Ele nas três pessoas da trindade. E perfeito relacionamento das três pessoas da trindade. A gente vê isso, por exemplo, no texto de João 17, de Jesus orando com Deus e falando de que um glorifica o outro, né? Deus Pai, Deus Filho. Então, a gente sabe que esse amor era um amor perfeito. E ele nos criou por um transbordamento do seu amor. Então, nós somos frutos de um amor que transbordou do Deus trino, né? Então, ele nos criou para amar pessoas. Ele nos criou pra servir pessoas. Ele nos criou pra sair da nossa bolha de satisfação pessoal e prover para pessoas. Tanto homem quanto mulher. Ele nos fez pra isso. O relacionamento que ele nos manda, quando ele manda em Gênesis os três mandatos, né? O mandato espiritual, relacionamento nosso com Deus, em primeiro lugar. O mandato relacional, relacionamento nosso com outro ser humano. E o mandato cultural. Eu ia falar criacional, mas é cultural. Que é o relacionamento com o trabalho e com a criação dele. Quando ele fala sobre os relacionamentos, a gente entende claramente. Tem vários textos que apoiam isso. Que o relacionamento tem a ver com expressão de amor. Com servir. Com sair de si. Com sacrificar-se em direção a pessoas. Isso é o nosso chamado. A nossa identidade qual é? É ser imagem e semelhança de Deus. É ter sido resgatado, transformado, justificado por Cristo Jesus na cruz. Essa é a nossa identidade. Mas o nosso chamado é servir pessoas. É sair de nós mesmos em direção a pessoas. É espelhar esse amor sacrificial que nós recebemos na criação e na cruz. Só isso já muda a forma como a gente trabalha a partir de agora. Exato. Essa clareza, né? E daí a partir daí a gente tem que ver algumas coisas específicas dadas à mulher. Então algumas coisas são muito claras em relação à mulher. Uma delas é que Deus nos fez como auxiliadoras idôneas. Idônea significa apropriada, apta, própria, né? Mas apta a quê? A ser uma auxiliadora. E a auxiliadora, a palavra auxiliadora no original é a palavra exer. E exer significa aquela que socorre, sustenta, ajuda, auxilia, vai em direção a pessoas, né? E é lindo isso, é incrível isso, porque Deus nos chamou a fazer isso. E essa palavra exer é o mesmo termo que Deus usa para se referir a ele quando ele nos socorre, quando ele nos auxilia, quando ele nos ajuda. Então nós espelhamos o nosso mestre quando nós servimos pessoas, quando nós somos exer. Então a submissão é uma coisa que na verdade é tão simples, é muito mais simples do que as pessoas colocam. Porque as pessoas têm raiva dessa palavra submissão, mas quando você vai ler Paulo, Paulo manda que sejamos servos, dulói, um dos outros. A palavra dulói, que é o original, significa escravo. Ele nos chama a ser escravo um dos outros. Ele seria cancelado hoje em dia, não é? E ser escravo um dos outros é prover, é sustentar, é suprir sem ganhar nada em troca. Isso é ser escravo um dos outros. Isso é servir. Então na verdade, o amor do homem em direção à mulher, que é a ponto de dar a vida, é muito mais sacrificial do que o da mulher de ser a sustentadora, a socorredora, a apoiadora. Você entende? Ele vai à frente, ele vai à frente abrindo caminho. Eu dei até esse exemplo ontem, a gente estava dando uma aula ontem para o grupo da Naná, e eu estava comentando com as meninas. Pensa num matagal fechado. Tem um pastor meu que sempre dá esse exemplo. Um matagal fechado, e você está precisando abrir caminho nesse matagal. Você quer? Você gostaria de ir num matagal fechado sozinha? Não, eu adoro que meu marido vai na minha frente com o facão e abre o mato para mim, para eu passar. Eu não quero ir na frente. Ele é muito mais forte que eu, ele é muito mais apto a lidar com os bichos que vão aparecer do que eu, e eu me sinto feliz que ele abre o caminho para eu passar. É tão gostoso isso. A submissão, ela tem muito a ver de... Você tem que entender que a submissão, ela não significa que existe um papel inferior ao outro. Não existe em nada. É assim, numa empresa, existem papéis diferentes, e a importância é exatamente igual em todos os funcionários da empresa. Mas papéis distintos. Então, existe uma relação de papel, e existe também o entendimento de que nós estamos todos sob a mesma missão. Submissão, né? Sob a mesma missão de quê? De servir, de agir em direção a pessoas, de espelhar o Deus que é nosso exército, nosso resgatador. Entende? Então, esse assunto é muito belo. A gente trata bastante disso no livro. Legal. E na questão da mulher trabalhar fora, porque assim, eu, na minha opinião, na minha visão, eu enxergo que a mulher, por vezes, carrega uma carga maior do que o homem. Na questão de ter que trabalhar fora, ela tem que voltar para casa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos. Porque a gente sabe, a gente tem filho, sabe. Filho que é a mãe. Então, é um trabalho maior. Como equilibrar isso também? Como vocês enxergam isso? Olha, eu vejo que assim, a questão do equilíbrio do trabalho fora de casa, em relação às demais demandas, ela não pode vir dissociada da discussão de qual é o seu propósito, que você foi criado para fazer, né? E também a gente não pode dissociar do fato de que existem diferentes estações na vida, e de que, embora a gente não vá abrir a Bíblia e ter ali escrito qual é o plano específico para a Cláudia, o plano específico para a Naná, Deus não deixou a gente completamente solto e sem orientação em relação ao que a gente deve priorizar na nossa vida, né? E é muito claro, é muito claro quando a gente olha para diversos trechos da Bíblia, e eu vou falar o de Tito, talvez, por ser o mais clássico nesse sentido, né? De que quando uma mulher se casa e quando ela tem filhos, ela tem prioridades, que são diferentes da prioridade que ela tinha se ela não os tiver, certo? Então, a partir do momento em que eu opto por trabalhar fora, mas eu tenho marido e eu tenho filhos, eu preciso me certificar de que o meu trabalho, ele não está indo à frente disso. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes é desafiadora, não estou colocando como uma coisa pragmática e super simples de resolver, mas sim como algo que a gente precisa levar em consideração. E de que muitas vezes isso vai exigir de nós lançar mão de recursos, que eu acho que também não tem problema nenhum, de que eu vou precisar, então, tomar decisões em relação à forma que eu vou trabalhar, em relação a quem vai suprir a demanda que existe em relação a cuidados da casa, porque eu escolhi trabalhar fora, né? Se eu escolhi trabalhar fora e eu preciso cuidar da minha casa, porque essa é a prioridade minha, então, provavelmente, eu vou ter que delegar o cuidado da casa, certo? Porque ninguém consegue... É outra ideia do mundo, que muitas vezes vem para dentro da igreja, que sim, a gente consegue fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo, certo? Então, a gente precisa de escolhas. Então, se eu vou delegar os cuidados com a minha casa, ok, mas você ainda é a responsável por ela, certo? A casa aqui, realmente, em termos de prioridade, ela está em último, se a gente considerar filhos e marido. Mas se eu penso, por exemplo, no cuidado com os meus filhos, como que eu vou equilibrar as demandas do meu trabalho em relação aos cuidados que eu preciso ter com os meus filhos? Você tem que se certificar de que você consegue esse equilíbrio. E, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é Ah, eu não consigo, mas acho que é só uma estação da vida. E a gente protela a necessidade de tomar algumas decisões em relação à nossa forma de trabalho para a gente não ter que fazer algo que o mundo está falando que é para não fazer. Não, muito bom. E o tempo passa muito rápido. Exatamente, entendeu? E uma outra questão... E a mesma coisa, eu acho que vale para a questão do marido também. Agora, isso não é uma resposta que todo mundo tem que ouvir e achar, eu entendi o que ela quer dizer, eu tenho que fazer exatamente isso aqui. E todo mundo vai chegar na mesma resposta. Porque existem circunstâncias diferentes. Por exemplo, eu, como docente universitária, durante um bom tempo da minha jornada como docente universitária, em período integral, porque eu era, eu não tive nenhuma dificuldade de conciliar isso. Claro que tem o perrengue ou outro da febre aqui, febre ali e tal, mas era possível conciliar. Só que chegou uma fase da vida que não era mais. E a partir do momento que não era mais, o que eu tenho que parar e olhar? E, de novo, não sem dificuldade, não sem choro e não sem muita oração, muitas vezes. Se não está dando para eu equilibrar tudo, qual é a minha prioridade agora? Porque se a minha prioridade agora é cuidar dos meus filhos, o lado que vai ter que diminuir é o lado do trabalho. Só que isso requer decisões e requer coragem, requer reajustes orçamentários, que muitas vezes a gente não quer percorrer. Então, a gente vai, muitas vezes, empurrando com a barriga. É tão importante isso que ela colocou, porque a gente tem que conversar sobre esse assunto com as nossas meninas. Sim. Com as moças da igreja, com as adolescentes. Por quê? Porque elas vão tomar decisão sobre o que elas vão estudar em relação à profissionalização, a algum curso superior e tal, baseado nesse tipo de escolha. Então, eu resolvi que eu quero ser comissária de bordo, então eu vou ficar 15 dias fora de casa, eu volto e fico 15 dias. Então, isso é incompatível com ter filhos pequenos. Não dá, você tem que largar esse trabalho. Não, eu decidi que eu quero fazer outra coisa. Então, eu quero procurar uma coisa onde eu possa servir a Deus, glorificar, espelhar a Ele, ajudar pessoas com os dons e talentos que Ele me deu, mas de uma forma que eu consiga reduzir os meus horários, eu consigo mudar, eu consiga... Para poder dar muito mais tempo para aqueles que são os meus primeiros próximos, que Deus me mandou zelar e cuidar. Então, essas escolhas que a Naná está ajudando, isso é suado e é difícil. E eu tenho certeza que não tem uma mulher que não tenha passado por algum tipo de luta em relação a esse tipo de decisão. Eu não tenho dúvidas de que eu não encontro uma. Todas passaram algum tipo de... Ai, agora, o que eu faço? Ai, Senhor, me ajuda. E que ajoelhou e que orou, eu falei, Senhor, me ajuda. E que procurou o marido, ou se não é casada, procurou alguém da família, alguém mais sábio, ou procurou o pastor da igreja, alguém para ajudar em determinadas tomadas de decisão. Só que isso ajudaria muito se essas meninas já crescessem com essa causa. E tivesse uma visão dentro da igreja explicando sobre isso. Porque é sempre realmente o extremo. Ou a igreja coloca assim, não, você vai ficar na sua casa, você vai subir seu marido, você vai cuidar só dos seus filhos e pronto, não vai fazer mais nada. Ou essa outra questão, quem diz do feminismo também, que entra e é perigoso. Nosso coração, ele é assim, ele é um pêndulo. Ele é um pêndulo. Ele vai ou para o farisaísmo, o legalismo, ou ele vai para a libertinagem. A gente adora andar de forma pendular. Não é impressionante isso? E uma outra coisa que eu acho que caminha junto, que eu acho que colabora muito com essa confusão, é que a gente tem muita pressa. A gente tem pressa e a gente acha, acredita que todas as decisões que a gente toma, elas são muito definitivas. E eu me lembro muito do meu marido falando muito isso para mim quando eu passei no concurso da Unicamp. Eu passei, eu fiquei felicíssima, mas quando faltavam uns 40 dias para ser chamada, eu comecei a entrar em pânico. Porque eu falei, e agora? E agora? Meus filhos eram pequenos, e agora? Como é que eu vou? Como é que eu vou? O que eu fiz? Por que eu prestei? Por que eu passei? E aí você começa a ficar meio desesperada, né? Exatamente. E muitas vezes, assim, o que eu vou fazer agora? E na verdade, foi extremamente útil e confortante muitas das conversas que eu tive com ele, nesse sentido de que ele falou, as decisões que a gente toma, elas não são definitivas. Você entrando ali, mesmo sem no concurso público, né? Você entrando ali, não significa que você está fadada a passar os próximos 40, 45 anos lá dentro. Entendeu? E muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu tive um filho bebê agora, e eu entendi que eu vou sair do trabalho. Minha vida acabou, eu nunca mais vou me colocar profissionalmente, eu nunca mais vou trabalhar, só se eu mudar de área, só se eu fiz. Porque a gente tem pressa, e porque a gente coloca um peso muito grande nas decisões, quando, na verdade, cada decisão que a gente toma e precisa tomar, elas estão sendo arquitetadas e tecidas por alguém que tem o conhecimento do quadro todo. Exato. Que não é a gente. Sim. Que não é a gente. Então, assim, essas decisões, elas não são definitivas. E isso pode ajudar muito. Pode ser que sejam. Mas se a gente coloca um peso maior na decisão, isso muitas vezes prejudica o nosso coração em relação à decisão que a gente toma. Eu me lembro de uma vez ter ouvido a Carolyn McCulley, que tem um livro publicado pela Fiel também, Mulher Crista Bem-Sucedida, ela fala muito sobre... Ela escreveu esse livro sobre trabalho, e ela fala muito, ela usa a parábola dos investidores para falar um pouco sobre essa questão do equilíbrio da mulher em relação às muitas coisas que ela faz. E ela coloca uma coisa que foi um divisor de águas para mim isso. Eu ouvi em 2018, nunca esqueço. Deus coloca na nossa mão, e cada mão é uma, né? Sim. Então, ele coloca em cada mão um conjunto de coisas, né? E é ele que sabe o que ele coloca, quanto ele coloca, em que momento ele coloca, para quem ele coloca, e por qual propósito ele coloca. E o nosso papel é olhar para isso, não para do lado, não para do outro, não querer entender o que está acontecendo com a mão do outro, certo? Mas olhar para a minha e falar qual é o melhor uso que eu faço disso hoje. E muitas vezes eu estou olhando aqui, eu tenho uma carreira que eu gosto, uma profissão, estudar, que é um negócio que eu acho muito legal, eu tenho aqui um sonho de escrever um livro, eu tenho aqui isso, aquilo, aquilo, e eu tenho um bebê de 10 meses. Você não precisa jogar nada fora, definitivamente. Mas existe algo aqui que precisa mais da sua atenção agora. Sem dúvida. Então o que você faz? Você investe nisso, sem enterrar os demais. Porque vai chegar o momento, se for da vontade de Deus, e se está tudo aqui, provavelmente foi ele que colocou isso, em que as estações vão mudando e daqui a pouco o seu filho não tem mais 10 meses, daqui a pouco o seu filho tem 3 anos, tem 4 anos, e aí aquela carreira que você achou que você tivesse abandonado para sempre, ela começa, você começa a pensar que talvez exista um novo caminho, não igual ao que você fazia antes, mas existem novas possibilidades, novos caminhos de você conseguir conciliar todas as coisas que você gostaria. Todas não, mas as coisas que você gostaria de fazer. E é por isso que eu gosto tanto de falar dessa questão da pressa e do quanto a gente é, a gente quer segurar tudo e achar que é para fazer tudo agora, tudo ao mesmo tempo. E cai nas mentiras também, a gente cai nas narrativas. Nas narrativas, de que sim, é agora, sim, vai perseguir a carreira, de que você vai perder a oportunidade. Sim, o filho vai crescer e você vai falar, não, sim, não, marido, é só se der tempo, sim, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E a gente vai, a gente vai indo sem raciocinar que... É que a gente vive na sociedade do imediatismo também. Exato. Então a gente tem muita comparação hoje, então você olha na internet, vê pessoas, nossa, eu preciso ser como essa pessoa, eu preciso fazer o que ela faz, eu tenho que ir até onde ela foi. Então isso é um perigo também. Exato. Exatamente. Até ia perguntar para vocês, então, a nossa conversa foi basicamente as bipolaridades que principalmente no nosso assunto as mulheres trazem, em termos de trabalho e família. Então o que vocês, para quem está escutando a gente, dariam de passos práticos? Tá, tudo bem, Naná, eu entendi, sobre equilibrar um pouquinho mais, então o que eu posso tomar de passos práticos hoje na minha vida para conseguir equilibrar um pouquinho mais e não querer que tudo aconteça hoje como se o amanhã fosse acabar. Começa você com a aula. Tá. Mindset. Excelente. Então, algumas coisas, eu acho que práticas, que talvez para a gente não ficar nessa ansiedade, porque a ansiedade que você colocou é uma coisa muito séria. Eu vejo isso nas mulheres da igreja e eu vejo isso também nos alunos que eu dou aula da faculdade, que assim, eu acho que uns 70, 80% usam ou algum ansiolítico, ou algum antidepressivo, ou algum estimulante cerebral. Sim. É um desespero para não sentir dor. Eles querem o tempo todo estar com alegria, prazer e felizes, porque a narrativa da serpente é siga seu coração. Seja feliz. Seja feliz. Busque isso, né? Então, é importante a gente saber que isso é um problema real e que sempre existiu em alguma medida, mas que tomou uma proporção, assim, absurda, a ponto das pessoas ficarem se drogando, seja com medicações mesmo, seja com assistindo três horas de Reels do Instagram, pra poder sentir o prazer e a delícia e o fugir das tarefas e das lutas e das coisas do dia a dia. Então, voltando à questão de o que fazer. Então, acho que a gente... Como a Naná falou, cada caso existe uma questão individual e uma situação. Se eu cuido de um familiar doente na minha casa e só sou eu que cuido, é muito difícil trabalhar fora, né? Se eu tenho... Volto pra questão. Exato. Aquilo que Deus colocou. Algo colocado por mim por um Deus soberano. Exato. Mas eu acho que três pontos muito importantes, que são os três pontos que a gente encontra em Eclesiastes, ajudam bastante a gente a tomar decisão. Então, três pontos importantes e fundamentais do livro de Eclesiastes é, primeiro, confiar na soberania de Deus. Exato. Deus é um Deus soberano e toda a história já foi desenhada, já foi escrita e ele nunca, em nenhum momento, por mais esquisita que esteja a nossa vida, ele nunca perdeu o controle de nada. Então, isso é muito importante, você confiar na soberania de Deus, não é? A outra coisa muito importante é a gente confiar no cuidado, na providência de Deus, que também está explícito no livro de Eclesiastes. Você pode trabalhar, trabalhar loucamente, mas com as motivações erradas. Trabalhar pra você, ou trabalhar pra ter finanças, ou trabalhar de forma que Deus não seja glorificado e fazer isso tudo, mas tudo pode dar errado quando você não entende que é Deus que provê. É Ele que é o provedor, no fim das contas, e Ele provê nas situações onde você nem imagina. Então, quando você está com um filho doente, não podendo trabalhar, se você é autônomo e você perde dinheiro aquele dia, você fala assim, Senhor, eu não tenho dinheiro pra semana que vem pagar, fazer feira. Mas Deus é o Deus que provê para os seus filhos, não é? Ele é um Deus providente. Então, é importante entender esse assunto da providência. E o terceiro grande lição de Eclesiastes, que eu acho que é importante na hora prática de tomar decisão, é que eu devo obedecer a Deus. É o temer a Deus. Então, não só preciso confiar na sua providência, eu não só preciso confiar na sua soberania, eu não preciso só confiar na sua providência, mas eu preciso obedecer, eu preciso fazer aquilo que me foi ordenado. Eu preciso entender que eu fui chamada a servir, mas eu fui chamada a responder a esse grande amor e a salvação com obediência à palavra. E a obediência à palavra, ela muda tudo. Por quê? Eu não estou obedecendo para ser um soldadinho, para as pessoas olharem e falarem assim, ai, que coisa mais linda, olha como ela se parece, ai, que coisa mais maravilhosa. Não, você tem que obedecer com um entendimento de que Deus deu a ordem, porque Ele quer o nosso bem. A ordem é para o nosso bem. Não teve uma ordem, nenhum mandamento de Deus que foi para que a gente explodisse. Para a nossa derrocada. Não, toda a ordem, todo o mandamento de Deus, além de refletir o caráter dEle, que Deus se expressa nos seus mandamentos, parte de quem Ele é, do caráter dEle, além de refletir isso, todo e qualquer mandamento que Deus tenha dado em toda a história foi sempre para o bem do seu povo. Então, se eu obedecer a palavra, fielmente, não para que ninguém veia, veja, mas só para que Deus veja. Deus veja que eu o amo e que a minha forma de demonstrar o meu amor a Ele é obediência, é temor a Deus. Muda tudo, meu amor. Toda decisão que você tomar, pode ser que você não saiba na hora e às vezes surge uma situação muito difícil em relação à tomada de decisão, mas Deus em sua imensa bondade, Ele é soberano, Ele vai prover e você tem que obedecer a sua palavra. Então, a gente tem que buscar a Bíblia, a Bíblia em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ler, estudar, tentar entender o que a gente pode extrair de todo tipo de conhecimento que há nela, que ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela é suficiente, suficiente, completamente suficiente, né? E a gente deve orar ao Senhor, orar, buscar o Senhor em oração. Falar, ai Cláudia, vai vir uma palavrinha fresquinha do céu? Não, não vai. Não vai. Mas a palavra, ela tem, ela é suficiente para toda e qualquer orientação. E Deus nos manda buscar pessoas mais sábias e que também estão alicerçadas na palavra para nos aconselharmos. Então, aconselhe-se com outras mulheres mais velhas, aconselhe-se com alguém do conselho da igreja, aconselhe-se com pessoas maduras, mas escute aqueles conselhos que te apontam para a Bíblia. Sempre. E sempre você vai conseguir tomar decisões baseadas na palavra, em momentos de intimidade com Deus, e naqueles momentos em que você se aconselhou com pessoas que te apontaram para a palavra. Sempre. Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa que é muito interessante da gente pensar também, uma das minhas autoras favoritas, a Jen Wilkin é o nome dela. Maravilhosa. Eu escutei uma vez ela falando uma coisa que para mim também foi uma daquelas que ficaram assim, fincadas na vida. E ela diz que Deus está muito mais preocupado com quem toma a decisão do que com a decisão. E num primeiro momento você escuta e fala assim, como assim? Como assim tanto faz a decisão? Ou como assim a decisão não é tão importante? E eu acho que essa frase, ela traz luz à questão da bipolaridade também. Porque muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, não porque a gente quer agradar a Deus. A gente quer tomar uma decisão porque a gente acha que é assim que as pessoas vão nos ver melhor. Então dentro do contexto da igreja, muitas vezes eu penso, ah, eu acho que eu devo parar de trabalhar fora porque assim as pessoas vão parar de me criticar porque eu trabalho fora. Então assim, e você vai, você toma essa decisão, não porque o seu coração entendeu que isso é o melhor para você e para a sua família, mas porque você quer ser visto pelos outros dessa forma. E aí assim, qual é o valor diante de Deus? Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com a decisão em si. Por outro lado, no mesmíssimo prisma aqui, mas indo para o outro extremo, existem aquelas pessoas que podem sim decidir, eu vou trabalhar fora para provar para todo mundo que eu sou capaz, eu vou provar para todo mundo, eu quero provar para todo mundo que se eu quiser sair de casa, eu pego a minha bolsa e saio, né? Teve até uma pessoa famosa que falou isso, né? Eu pego a minha bolsa e vou embora e eu não dependo de ninguém. E assim, e no meio disso tudo, existem mulheres que apreciam o serviço do lar, o trabalho do lar, existem aquelas que precisam aprender porque Deus nos manda cuidar com zelo, quer a gente goste, quer não. E acho que uma outra questão que é importante nessa discussão, além da questão do coração ou alinhada com ela, é a questão de que muito mais importante do que a gente ser realizado no trabalho, e isso choca muito, né? Mais importante do que eu ser realizado, Deus me chamou para ser útil e servir pessoas, que é o que a gente viu no começo. E isso não tem a ver com realização 100% do tempo. Não tem a ver só com a gente também, né? Não tem a ver com Deus. Quem, na real mesmo, eu sei que vão existir aquelas que vão falar que sim, mas assim, oito fraldas por dia, sem dormir, privação de sono, assim, você está falando real que você está realizada o tempo todo, 100% do tempo nisso, né? Quando o sono bate, quando a privação de sono bate, quando a gente está exausta, quando isso está aquilo, o que segura a gente com o coração alinhado com o propósito de Deus para nós, não é a nossa realização, mas a noção de saber que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer agora. Nesse caso, servir um bebezinho completamente indefeso e dependente de nós. Então, isso muda a forma como eu olho o meu trabalho, qualquer que seja ele. Seja trocar fralda, seja tirar de novo o lego do chão, seja limpar o tapete de EVA, seja lavar um carro, seja fazer compra, seja dar uma aula, seja cuidar de uma empresa, seja empreender, vender brigadeiro, qualquer coisa. A hora que você entende que não é sobre você, a hora que você entende que é sobre ser útil e servir pessoas, isso realmente muda a forma como a gente enxerga o trabalho e isso muda o nosso coração em relação às decisões que a gente toma também. Exato. E isso, no nosso entender, é algo realmente prático, porque a gente para de ficar procurando coisas que não devem ser procuradas ou buscadas na nossa vida profissional. Na nossa vida profissional ou na nossa vida de trabalho, seja ela qual for. Pode trabalhar em casa também. Exatamente. O livro justamente fala isso. O título do livro é para isso. Exatamente. Não tem uma que escape, que não tenha que ser lembrada dessa cosmovisão bíblica. Não tem uma que... E que se é trabalho, toda essa conversa se encaixa. A questão de coração, a questão de decisão, a questão de momentos da vida, de transição. Porque a gente sabe que existem pessoas e se escondendo por trás da decisão piedosa com o coração completamente equivocado. Com o coração duro, com o coração orgulhoso diante de Deus. Então, a ideia do livro de apresentar em primeiro lugar, nos primeiros capítulos, a cosmovisão, é para martelar, é para reorientar, para redirecionar o trabalho para que nós fomos criados. Sim, não é mais possível trabalhar como convém. Depois de Gênesis 3, a gente precisou de duas páginas da Bíblia, para a gente ver que tudo deu errado. Mas a gente também precisou de, na mesma página, alguns versículos para frente, a gente ver que Deus já providenciou a solução. Exato. E ele já veio, e ele já resolveu, de tal forma que em Cristo a gente consegue retomar o propósito para o qual a gente foi criado. Exato, muda tudo. E isso muda a forma como a gente trabalha. Isso tem que mudar, porque se a gente foi criado para refletir um Deus que trabalha, como ele trabalha? Porque eu preciso trabalhar igual. Eu preciso trabalhar com a diligência e com a excelência com que ele trabalha. Então, uma das coisas, a gente acabou nem falando disso, mas a gente fez uma... Para a gente construir o livro, talvez pela questão de docência de nós duas, a gente quis fazer uma pesquisa com as mulheres brasileiras para que o livro realmente conversasse com aquilo que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente acreditou, que esse poderia ser um dos grandes acréscimos do livro nessa discussão, porque existem excelentes livros sobre trabalho já. Então, nós soltamos uma pesquisa nas redes sociais, e foi durante um período bem curto de tempo, mas 1.305 mulheres das cinco regiões do país participaram. E o que a gente viu nessa pesquisa foi muito a questão de o quanto elas estavam lutando com dilemas parecidos com aquilo que a gente já imaginava, né? Mas o quanto a gente também foi pega de surpresa em relação a algumas questões, em específico a questão de satisfação no trabalho. Mulheres cristãs que responderam. Sim. E menos da metade se sentiam satisfeitas com seus trabalhos. Trabalhos em casa ou fora? Qualquer trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Era mais ou menos uma proporção exclusiva dentro do lar, uns 30, 40%, né? Eu acho que sim. E 60%, mais ou menos, ou 70, talvez, que trabalhava os dois, dentro e fora. E a pesquisa apontava o motivo? Sim, porque a gente perguntou o que você mudaria. E é muito interessante, porque como responderam, a gente não conseguiu cruzar, a gente fez alguns cruzamentos estatísticos na pesquisa também, mas a gente não conseguiu fazer um cruzamento específico que mostrasse se as mulheres que responderam que estavam mais satisfeitas ou menos, se elas eram, se elas exerciam um trabalho remunerado ou não. Então, a gente considerou o todo e a gente percebeu, mais da metade não está satisfeita. E quando a gente perguntou o que você mudaria, é o famoso, quem está fora, quer entrar, quem está dentro, quer sair. Quem está na piscina, está frio, quem está fora, pula. Você sabe que eu estou passando nessa minha casa. Eu fui pai com 38 anos, minha esposa 34. Nós sempre planejamos, olha, quando a gente tiver filhos, minha esposa tinha um sonho, eu quero cuidar dos meus filhos. O sonho era o sonho, foi amor. Estamos juntos. Na época, se eu tivesse do pai antes, como era o nosso desejo, não teria dado por conta financeira. Hoje dá. E aí, hoje estou com as duas crianças lá em casa, então minha esposa vive dedicada a elas, um de dois e meio e outro de onze meses. e esses dias ela falou assim para mim, como eu tenho saudade de trabalhar na plenitude, porque a gente começou a construir isso daqui junto, foi amor. Se for a tua vontade, daqui a pouco, a hora que a Esther crescer um pouco mais, também começar a ir para a escola com o Isaac, já vai. Você já leva esse livro para ela, hein? Eu levo. Pode falar, esse livro, ele vai encaixar. Você é dona da plenitude, pode ficar tranquila, está lá o seu lugar. Ela falou, é amor, é verdade. Eu falei, amor, o que você quiser fazer, está ótimo. A gente está junto nisso. A gente entende o que ela vive, porque isso não é exclusivo dela. Não é, e o livro traz muito isso. O nosso primeiro capítulo é a descrição desses resultados. E quando a gente pergunta, então, o que você mudaria, as pessoas falando, eu gostaria, eu trabalho fora, gostaria de trabalhar menos tempo fora para poder ficar mais em casa. Eu estou em casa já há muito tempo, gostaria de começar a exercer alguma coisa fora de casa, remunerada. Essas foram as principais. Acho que não teve, assim, é isso. Ou eu quero reduzir minha carga horária, ou eu quero aumentar. Uma coisa interessante que a gente pode dar um spoiler é que as menos satisfeitas foram as mais jovens. São as mais novas. Ou seja... São as mais novas. Quanto mais jovem, mais insatisfeita com seus trabalhos. Por isso que eu te falo, isso aqui é para começar já, assim, na adolescência. A geração da pressa, do eu posso tudo, eu consigo tudo, e o que me importa mais é a minha realização. é a minha satisfação, pessoal. Quando alguém me pergunta, se a sua esposa trabalha, eu falo, cara, trabalha mais do que eu. Não tenha dúvida. Você toma minha cara de cansado, né? Essa noite, minha menina não dormiu. Mas isso é uma mentira, né? Falar que quem só trabalha é quem trabalha fora. A gente associou trabalho com remuneração. Exato. Mas a gente não vê isso. O trabalho é glorificar a Deus servindo pessoas. Serviço, né? Todas as noites, quando a gente tem esse problema em casa, ou é febre, ou é dente, alguma coisa, minha esposa sai do nosso quarto, ela sabe que eu tenho que outro dia vir pra cá, mas eu ajudo muito em casa também. Ela vai pro quarto das crianças, dorme lá no quarto das crianças, porque ela entende que ela é a minha ajudadora direta nisso. Sim, sim. Então, é ter realmente a consciência, porque tem mulher que tá em casa e tá reclamando. Quero ir pra rua. Aí tem mulher que tá na rua, como eu queria ir pra casa. Então, vive realmente esse dilema, né? Muito comum, muito frequente. É isso aí. Muito bom. E aí, Bruna? Ah, eu acho que a gente pode ir pra aquela pergunta bônus, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante. Interessante. Acho que antes disso, eu queria saber uma questão sobre a mulher lidar com essa pressão social, porque existe uma pressão social em cima dela também. Sim. Como a mulher lida com isso hoje? Porque assim, você recebe uma pressão social, eu tenho que ficar em casa. Ah, você tem que trabalhar, você tem que ajudar na sua casa, você tem que trazer renda pra sua casa, você tem que ficar dentro da sua casa. como a mulher lida com essa pressão social que existe hoje? É duro isso, porque a gente fala sobre isso na Bíblia, sobre como a gente, na Bíblia, no livro, mas na Bíblia, obviamente, o livro é sobre a Bíblia. Fala sobre como a gente se preocupa demais com a opinião dos outros, né? O chamado temor de homens, né? O medo de não ser aceito, de ser rejeitado, que é um dos medos que acontece desde o Éden. Então, a gente fala sobre isso no livro, não vou dar spoilers, que vocês têm que ler. Mas existe, de fato, uma pressão em cima da mulher e tudo aquilo que não condiz com a verdade de Deus, que é mentira, a gente tem que saber lidar e expelir isso. Em que sentido, né? Então, é duro isso, porque a maioria das culpas que as mulheres carregam são culpas mentirosas. São culpas que têm relação com o que os outros acham que ela devia estar fazendo. Não é aquela culpa do, ah, você não teve parto normal, teve cesárea? Ah, você não amamentou, você deu fórmula? Tudo que aconteceu na minha casa. Eu sei, eu sei. A gente sabe porque isso aí, isso dá um livro. Os meus dois são cesárea e os dois teve que usar fórmula. Então, e daí, e ela se sequência, ela chega lá e alguém massacra ela só com essa pergunta. Nossa, sério? Mas você não amamentou? Nossa, mas por quê? Então, o tipo de pergunta que é pra gerar culpa em outra pessoa. Porque, às vezes, quando a gente aponta o pecado, o erro, entre aspas, porque não tem nada de errado nisso, é uma forma que a gente se esconde das nossas inadequações, do nosso pecado. Então, a gente aponta pro outro, né? Pecadores que somos. Então, existe uma questão, uma luta com o temor da opinião dos outros, não é? E, como eu dei agora, esse exemplo da culpa, existe uma culpa mentirosa que é baseada no que os outros pensam a meu respeito e existe a culpa verdadeira pelos pecados que eu tenho. Então, se eu tô me sentindo culpada, chateada e triste, entristecida, envergonhada e arrependida por um pecado, eu devo confessar ao Senhor, pedir perdão e reconciliar com, seja quem eu tenha pecado contra, né? Ou tenha dado um mau testemunho pra alguém, eu tenho que ir lá e pedir perdão e tudo mais. Essa culpa gera arrependimento e mudança de vida. É diferente da culpa mentirosa. A culpa mentirosa, ela só te deixa pra baixo. Por quê? Porque essa culpa é baseada em quê? Aonde na Bíblia tá escrito isso? Então, as mulheres, elas costumam gerar esse tipo de tristeza, de angústia, de desgosto uma sobre a outra imprimindo uma pressão. Quem mais faz a pressão são os homens, são as outras mulheres. As próprias, as outras mulheres, né? Sim, sim, sem dúvida. Na pesquisa, inclusive, a gente perguntou pras mulheres se elas já tinham, a gente perguntou pras mulheres se elas já tinham sido criticadas em relação à forma de trabalho delas, independente de qual seja. e a maioria esmagadora, agora eu não lembro aqui, até tem aqui, mas a maioria esmagadora respondeu que sim, que já tinha sido criticada em relação à escolha de trabalho, independente se é o trabalho 100% no lar ou o trabalho fora. E quando a gente perguntou quem são as pessoas que mais criticam, eram as irmãs da comunidade da fé, membros da família, a própria mãe. Então, a gente vê que realmente... As outras mulheres. Outras mulheres. Outras mulheres criticando outras mulheres, né? Olha quem que arma, né? É algo que a gente precisa trabalhar muito também, crescer muito nisso, né? Em termos de maturidade. Eu até abri o livro aqui só pra lembrar da referência. Logo na introdução, a gente coloca, quando a gente tava pensando essa questão do que a Cláudia tava falando agora, né? De como que a gente lida com isso. Muitas vezes, quando a gente tá com culpa, é a gente tá olhando pro lado. É porque a gente tá olhando pro lado. A gente tá se comparando, né? É porque a gente tá se comparando. A gente tá olhando pra alguém que faz diferente e a gente acha que a gente deveria tá fazendo daquele jeito. Sem, de novo, sem olhar pro que Deus me deu. Eu tô olhando dela, tô olhando dela, tô olhando... Isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que começou agora, né? A gente vê no Evangelho de João, no capítulo 21, quando Jesus fala pra Simão Pedro o tipo de morte que ele iria ter, Simão Pedro fica um pouco indignado, assim. E ele... Acho que ele não gostou de ouvir o jeito que seria e também tava dentro de um contexto em que ele já tinha falado pro Senhor que ele o amava três vezes e, de repente, essa é a resposta, né? Falou, ó, você, quando você morrer, vai chegar um tempo em que você não vai saber pra onde ir. Você fica velho e vai te levar pro lugar que você nem... Exato. Exatamente. E aí, o que que Pedro faz? Ele olha pro lado e aí, quem que ele vê? João. E aí, qual que é a pergunta que ele faz pra Jesus? Depois de ele ter ouvido o tipo de morte com a qual ele iria glorificar a Deus. É assim que tá lá em João, né? O que que ele faz na mesma hora? Ele olha pro João e fala assim, Senhor, e quanto a ele? E ele? Nós somos assim. O que que vai acontecer com ele? É assim, a gente insiste nisso. Só que a resposta de Jesus pra ele é a resposta que ele dá pra nós também. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que que te importa? Quanto a você, siga-me. E Pedro queria o quê? Queria ouvir o quê? Ah, uma morte pior. Vamos cortar aí em pedacinhos. Fica em paz que o dele vai ser pior. Fica em paz que o dele vai ser pior. E, na verdade, é exatamente isso. Muitas vezes, a nossa angústia e a nossa culpa com o trabalho é que a gente tá olhando pro lado e falando assim, mas por que que ela... Por que que ela tá sempre bonita, ela sempre arrumada, a casa tá sempre em ordem, por que que ela tá... Por que que o marido dela fala que tudo bem isso aqui e o meu não? E a gente tá sempre olhando pro lado. Sendo que Jesus tá claramente falando pra nós o que lhe importa. O que eu dei pra você, você pega isso e você me segue. Quanto a você, segue-me. Olha pra mim, né? Para de olhar pros lados. Exatamente. Então, quando a gente para de olhar pros lados e olha pro alto, isso também muda muito em relação à nossa perspectiva. A capa do livro é uma mulher olhando pro alto. É. Olha só, tia. Agora, vamos ver o que que ele tinha entendido. É que ela é uma capa abstrata. É uma capa abstrata. E a gente tem descoberto que ela tem um significado oculto muito bonito. A ideia é... Você achou que fosse o quê? São várias mulheres olhando pro alto. Eu, na verdade, assim, não tinha nem imaginado o que era. Ele tinha visto só o brilho. Não, como eu lido com... A gente lida com muito brilho. Sim. Com muito brilho. Brilho! Com brilho! Com muito livro. A gente gosta de brilho. E como eu lido com muito livro, às vezes a nossa mente entra no automático já. Claro, você passou... Ô, que linda. Que linda capa, né? Fizeram hot... Eu já penso na produção editorial. Ô, fizeram hot stamp aqui. Fizeram hot stamp. Não, capricharam o pessoal. O pessoal brilhou. O pessoal brilhou na capa. A gente achou interessante que tiveram pessoas que falaram pra nós que acharam que era uma impressão digital. E a gente achou o máximo isso. Porque tem a ver com identidade. Ué? Porque tem a ver com identidade. A gente fala assim, mas o que é que era isso? Então, na verdade, é isso. É isso tudo junto. A nossa identidade é assim. A nossa identidade brilha quando a gente olha pro alto. Essa é a capa do livro. Legal, muito legal. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Vocês dão aconselhamento pela internet também? Pelo Instagram? Como funciona isso? Olha, essa pergunta foi excelente. Porque nenhum aconselhamento da história da humanidade devia ser pela internet. Devia ser pessoal e com a Bíblia aberta, não é? Exato. Mas nós duas... Com alguém que te conhece. Exato, exato. Porque é muito importante isso. O aconselhamento deve ser com alguém que você confia. Com alguém que você conhece a vida dessa pessoa. Você vê que ela é uma seguidora de Jesus. É um amante da palavra. E assim, você busca ela por aconselhamento. Porque você quer que ela te direcione pra entender na palavra onde que tá a solução pra aquela determinada luta que essa pessoa tá passando. E alguém com quem você possa prestar contas também. Exato. Alguém que depois possa falar e aí? Como é que tá? Como é que tá? É um discipulado. E isso deve ter sido feito pessoalmente. E é duro isso. Por quê? Porque quando sabem que uma de nós duas aconselha, as pessoas vão na internet e mandam pra gente inbox assim, ó, tô passando por essa e essa é a luta. Ah, as mulheres da minha igreja não vão me entender. Elas não vão me entender. Você vai. E eu sempre falo, eu falo assim, ó, tem alguém, uma mulher mais madura que possa te auxiliar nisso, que possa caminhar? Ah, não tem. Não tem. Então procure, peça pro pastor da igreja direcionar, né, colocar alguém na sua caminhada, alguém pra caminhar, pra segurar na sua mão, pra te ajudar. E daí as pessoas, elas vêm procurando a gente, né, nós duas e tantas outras mulheres que gostam e que entendem que isso é um chamado de Deus pra elas também. E não dá pra fazer nada pela internet, gente. É muito ruim. É muito ruim. Não que a gente ainda não tenha feito, tá? Já rolou, assim, aconselhamento por vídeo, chamada, porque era a situação de necessidade. E deu morte mesmo. Não tinha outro caminho, não tinha, realmente era uma igreja onde não havia esse entendimento de que precisam ter pessoas que aconselham em todas as igrejas, não é? Uma igreja que, onde a palavra é fielmente pregada, os problemas vão aparecer pipocar. E onde a palavra é fielmente pregada, precisam ter pessoas que caminham com pessoas. Tem que haver discipulado. Tem que haver discipulado, tem que haver aconselhamento. Isso faz parte, né? Paulo nos chama a fazer isso. Então precisa ter isso, só que as pessoas não fazem isso. Então elas vão lá, domingo, culto, depois segunda, sábado, não tem nenhuma relação com a igreja, depois volta de domingo e tá cheio de problema, cheio de luta e não confia em ninguém na igreja. Mas não tem que ser relacionado com ninguém, né? Então eu sempre tento orientar pra pessoa procurar alguém da sua igreja mais sábio, mas já teve que rolar aconselhamento aí via vídeo. Já aconteceu algumas vezes. E uma das coisas que eu tenho considerado prioridade no meu ministério, que ele é um ministério presente nas redes sociais e que começou dessa forma, o Filipenses 4.8, é justamente equipar mulheres pra que elas possam ser bons instrumentos e ferramentas para ensino bíblico, pra criarem os seus filhos e as suas famílias, pra servirem nas suas igrejas locais e pra aconselharem onde elas estiverem. É multiplicar. A gente quer multiplicar. Então é nesse sentido. Agora, o que acontece? Eu tô ali, eu tenho a minha conta ali no Instagram e vira e mexe, eu abro a caixinha e aparecem perguntas cujo objetivo é o aconselhamento mesmo, né? E o que a gente acaba percebendo com o tempo, à medida que uma caixinha atrás da outra, um dia depois do outro, a gente vai percebendo que existem algumas questões que é possível que você forneça algum tipo de orientação inicial, pontual e prática, né? Mas que pra muitas outras coisas, por exemplo, ah, Naná, passei num concurso público, e agora? Bom, eu não sei. Qual é a vaga? Você é casada? Você tem filhos? Você tem filho? Quem que pode te ajudar com as crianças? Você tá precisando de... Tem tantas perguntas que a gente não consegue fornecer esse tipo. Então, nesse sentido, a internet, às vezes, ela acaba passando uma falsa impressão e de que é necessário a gente ter muita sabedoria quando a gente se propõe a responder perguntas desse tipo, porque a gente não conhece o outro lado mesmo, né? Então, assim, por isso que cada vez mais dentro do Filipenses 4.8, a ideia tem sido estimular que as pessoas busquem conhecimento, sim, e aí, nesse sentido, o meu ministério, o Filipenses 4.8, ele tem ferramentas pra isso, mas que esses instrumentos, eles sejam agentes multiplicadores pra que você aplique isso, viva isso na igreja local, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Porque, senão, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam confiando mais, e eu já escutei isso literal, né? Confiando mais nas pessoas que são da internet e não das pessoas que estão ali. Isso acontece em tudo, é no pastor, é no músico, é em toda a área ministerial. Exatamente, né? Então, você tem que voltar os olhos pro valor da... Dá até dó, porque as pessoas às vezes chegam pra mim e dizem, ai, que bom que você respondeu, eu mandei pro fulano de tal e ele não me respondeu, ficam sentidas. E eu falo, gente, coitada da pessoa, ela tem uma igreja, ela tem um monte de seguidor, ela tá numa situação, às vezes, tão corrida, não é porque ela te ama menos, exato, então, assim, falta até um pouco de entendimento das pessoas, achando que tem que responder a todo momento, a toda hora, rapidamente, não é? Então, é complicado. E outra, quem tem milhares e milhares de seguidores, a gente sabe, o direct nem chega, a pessoa tem que estar seguindo você. Sim, tá na solicitação, que é um mundo misterioso. Tá no limbo lá. Exatamente, tá no limbo, que de repente você olha e fala, ai, achei que tinha respondido tudo, tem 80 aqui, socorro. E é exatamente isso. Se as pessoas quiserem encontrar vocês no Instagram, qual que é a arroba de vocês? O Gustavo vai colocar aí embaixo também. O meu é arroba Claudinha Bia. Meu nome é Cláudia Beatriz. É Claudinha Bia. E o meu é, no Instagram, filipenses48, tudo por extenso. 4 escrito, 8 escrito. Gustavo, coloca aí, né, Gustavo? Posso fazer um merchan do livro rapidinho? Claro. Vamos lá. Explica a capa, fala do livro, dá aquela valorizada, dá de olhar pra cima. Não consigo explicar agora tudo isso, né? Mas olha só, depois que eu aprendi que isso daqui é a respeito de identidade, mulheres olhando pra cima, o brilho das mulheres, o meu livro, toda mulher, brilho do senhor. Toda mulher trabalha, tá aqui, ó, você já se sentiu frustrada ou culpada quando o assunto é trabalho? Poxa, esse papo aqui é muito legal, inclusive vou levar um de presente pra minha esposa. É isso aí. Muito legal, vai gostar muito. aí eu quero fazer aqui pra você uma oferta, claro, como a gente sempre faz. Então, QR Code na tela que o Gustavo tá colocando nas próximas 24 horas do lançamento desse podcast, quem comprar e usar esse QR Code vai ganhar 10% de desconto já do valor que tem no site. Então, vai ficar bem barato, esse valor já dá pra cobrir até o frete do seu livro. Então, corre lá, aproveita plenitudestribuidora.com.br se você quiser pagar mais barato também, plenitudetacado.com.br, existe um valor mínimo pra compra, mas você pode comprar em atacado aqui, a gente tem uma equipe de vendas aqui pra servir você, tá bom? Pergunta final. Diga. Nós temos sempre uma pergunta boa no final, que é relativo a livros, tá vendo? Só tranquilo pra vocês. Mas a gente sempre gosta de saber dos convidados que vêm aqui, quais foram os dois livros que marcaram a vida de vocês, com exceção da Bíblia, porque a Bíblia a gente sabe que não se compara a nada. Nossa, excelente, tem alguns, mas eu vou te dizer. Você falou doente? Eu vou falar dois que me eram a mente agora, tá? Uma é Mulheres da Palavra, da Jen Wilkins, eu gostei, esse livro foi um livro que marcou bastante, tá? Ai, posso falar três? Não pode, né? Pode, pode, pode. Eu acho que ele falou dois, ele foi muito claro, eram dois. Eram dois. Um livro que eu gostei muito, que foi do Tim Keller, que é Fé e Trabalho, na verdade é. Eu tô lendo. É muito bom esse livro. Ah, que legal. É muito bom esse livro. É. E eu ia falar que um livro que foi um livro que me marcou, que é que me veio à mente agora, que eu li ele quando eu era adolescente, foi importante pra mim, porque foi um livro do R.C. Sproul, que é, eu acho que em português é Deus é Santo, alguma coisa assim? Acho que esse livro é da Fiel também, não é? Não lembro se é Santo, Santo, Santo ou Deus é Santo. Mas esse livro, é que eu li em inglês, por isso que eu não lembro. Esse livro foi tão importante, porque eu, quando eu compreendi quem Deus era, Santo, maravilhoso, e aquele texto de Isaías, que ele, que tem os querubins, lembra? Tem a visão do trono de Deus, isso, e que ele fala, ai de mim, não é? Então esse livro é muito legal, porque falando sobre a santidade de Deus, eu entendi que miserável pecadora eu era, e como eu era, tinha sido agraciada, e salva, então é muito gostoso, você ficar realmente deslumbrada, aos pés da santidade de Deus. Então foi um livro que também mexeu bastante comigo, e eu li faz muitos anos, meio a mente agora, vai lá amiga. Muito bom, os meus dois, eu vou falar dois, porque você é fiel ao chamado. A regra é dois, eu vou ficar em dois. Eu quebrei as regras. Não, tô brincando, mas também da Jan Wilkin, um livro que eu gosto demais, se chama Incomparável, é um livro que fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus, quem ele é, e quem nós não somos, e por que isso é uma coisa boa, o subtítulo é algo parecido com isso. Esse foi um livro que foi muito importante pra mim, porque ele veio, a leitura dele, ela veio numa época muito importante da minha vida, em que eu estava com muitas questões, muitas dúvidas, muitos dilemas profissionais e pessoais, e o entendimento acerca de quem ele era, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, o Renovadas, que é a continuação dele, também é muito bom, que fala dos comunicáveis, mas o Incomparável, em que ele apresenta os incomunicáveis, me fez ficar verdadeiramente deslumbrada, em relação a esse Deus, ele é muito, foi muito bom pra mim nesse sentido, e nesse livro, ela tem uma, acho que é a parte inicial dele, ela coloca o quanto, muitas vezes, nós entendemos, quais são os atributos incomunicáveis, que só ele tem e nós não, nós entendemos quais são os comunicáveis, que ele tem e nós devemos espelhar, mas a gente é doido pra inverter a lista, e a gente quer espelhar a onipotência, a gente quer espelhar a soberania, e a gente olha pra lista da bondade, da paciência e fala, não, esse aqui não, esse eu não quero, pra Nanai e pra mim, um livro que marcou, foram livros que mostram sobre o caráter de Deus, e é interessante, que é Dorothy Sproul, e esse da Jill Lucas, que, gente, como é delicioso conhecer a Deus, como é maravilhoso, ficar assim, admirada com o seu caráter, E o outro, na verdade, tem a ver com a Bíblia, então esse seria o primeiro, o Incomparável da Jen Wilkins, e o segundo é um livro da Nancy Guthrie, chamado Ainda Melhor Que o Éden, Nossa, a verdade, esse desse, esse marcou demais, esse livro, ele mudou completamente a minha forma, de enxergar a Bíblia, e de ler a Bíblia também, então acho que esse é um livro que, não é um livro fácil de ler, não é esse livro que você leva, assim, pro consultório médico, pra praia, e curte, mas ele é um livro um pouco mais denso, mas ele é impressionante, você termina deslumbrada, pelo Deus que você tem, e que se revelou a nós, por meio dessa palavra, eu chorei umas quatro vezes, quando eu li esse livro, muito bom, que é tão completa, que é tão, que é tão, única assim, sabe, então Ainda Melhor Que o Éden, Incomparável, seriam os dois, muito legal, que vocês citaram livros, que nunca foram citados aqui, ah, toca aí amiga, muito legal, e olha que a gente tá, hoje, eu nem sei que episódio já é esse, mas já é quase 60, nossa, já deve tu passar de 70, nossa, e nunca citaram esses livros, tô preocupada, nunca citaram, não é legal, porque são, muito legal, olha só, e eu compro os livros, eu sou comprador, inclusive, da empresa, então esses livros, eu sempre tô comprando, a fiel dessa autora, e agora sabendo, e a gente passa muito livro pela minha mão, eu não conheço todos, claro que não, bom saber disso, quero agradecer vocês, pelo tempo que a gente passou junto aqui, olha, é um assunto tão rico, que eu acho que a gente poderia passar aqui, no mínimo, mais uma hora, que delícia, olha, voou, viu, rapidinho, já passou mais de uma hora, verdade, quanto tempo, Gustavo? Uma hora e dez, você chama duas faladeiras, eu já fiquei meio tempo, muito bom, e vocês estão convidadas a voltar, quando quiserem, para a gente poder falar mais, falar mais sobre esse assunto, vai ser muito bom, uma alegria, valeu, muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, pela recepção, hospitalidade de vocês, nesse sentido, e foi muito bom, a gente agradece muito, o nosso desejo é que esse livro, aponte para a palavra, aponte para Cristo, e que seja útil, útil para a edificação, útil para o ensino, e o nosso desejo é esse, é o que a gente mais deseja, é que as mulheres amem mais a Deus, amem mais a Cristo, e que, trabalhem com a perspectiva certa, qualquer trabalho, todos os trabalhos, gostei muito, vou indicar inclusive na minha igreja, para as pessoas, que bom, obrigada, a gente agradece, a gente fica muito feliz, glória a Deus por isso, Deus abençoe vocês, muito obrigada, eu fico muito agradecida pela presença, inclusive é um tema, que a gente não vê muito, as pessoas abordando, ainda mais em profundidade, trazendo a luz da Bíblia, então, me edificou muito, eu agradeço a presença, e espero encontrar vocês aqui muito, mas vou ler o livro aí, eu chamo vocês para falar, será uma alegria, será uma alegria, obrigada, é muito bom, aprendemos o caminho, é verdade, obrigada mesmo, muito obrigada, eu gostei, é, eu já gravei com o Hugo, mas eu não gravei com o Diogo, ó, que temos parte de algo inédito, espero ser convidada mais, convida ela de novo, porque toda mulher trabalha, a Bíblia é bem trabalhadora, e aí, gostou do episódio, não foi legal, olha que papo bom, manda para a tua mulher aí, para ela assistir, manda para as mulheres da tua igreja, olha que assunto, que é tão pouco falado, mas que é tão edificante, eu tenho certeza que isso traz conforto, para o coração de muitas mulheres, quando elas ouvem isso, quando elas entendem esse assunto, elas entendem melhor, qual é o propósito delas, tá bom, então compartilha aí, segue aí a gente, ativa os sininhos, e é isso, um beijo para vocês, Deus abençoe. Até mais. Até mais.